3, 2, 1. As votações ainda não foram encerradas, mas mais de 300 professores já votaram e 80% são a favor do fim da greve. Eu estou com o secretário-geral do CINDUF, mas que tem maiores informações a respeito do plebiscito online. É o primeiro a ser realizado e como anda aí o direcionamento dessas votações? Os professores estão de acordo com o fim da greve? Sim, embora ainda falte terminar o plebiscito, cerca de 80% dos professores que já votaram são favoráveis ao fim da greve. Temos em torno de 300, um pouco mais de 300 votantes, o que dá cerca de 10% dos professores. E é uma situação inédita na UFM. É a primeira vez que nós fazemos um plebiscito online, o que possibilita os professores do Campos do Bacang e dos Campos do Interior votarem. É um grande sucesso. Obrigada pelas informações. Lembrando que a categoria pede um reajuste salarial de em torno de 20% e a proposta feita pelo governo federal é de 10,8%. Aniele Pimentel para o Maranhão Acontece.